Senhor de toda a força e poder, dá-me hoje a segurança do Teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nessa hora tão difícil da minha vida. Preciso da Tua assistência, do Teu amor e da Tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim a dúvida, esclarece o meu espírito abatido com a luz que iluminou o Teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra, que eu possa perceber toda a grandeza e a Tua presença em mim, soprando o Teu Espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido, fortalecida com a Sua presença na minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o Teu Espírito, a Tua voz dentro de mim e ao meu redor, em minhas decisões e no decorrer destes dias. Que eu sinta o Teu maravilhoso poder pela oração e com este poder espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas. Não me deixe cair, levanta meu espírito. Sempre que eu me encontrar abatido, Senhor, levanta o meu espírito. Entrego-Te neste dia, nesta noite, a minha vida e a vida da minha família. Livra-me de minhas molestias, ainda que seja por milagre. Obrigado, meu Mestre, meu Senhor, meu irmão e meu amigo. Sei que me darás a solução que eu tanto preciso e desejo. Amém. Eu sinto continuamente a inspiração direta de Deus. Tomo rapidamente decisões certas e surpresas felizes me acontecem diariamente. Tenho uma vida tranquila, que me pertence por direito divino. Sou uma pessoa corajosa. Sou uma pessoa contagiante. Digo e repito para mim mesmo. Eu sou uma pessoa inteligente. Tenho um corpo saudável e perfeito. Eu atraio para minha vida agora tudo aquilo que é bom. Sou uma pessoa realizada em todos os aspectos da minha vida. E é por isso que eu sou um vencedor. Eu sou uma vencedora. Graças a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia confiaste cada alma humana a cada um dos anjos de vossa corte celeste, Graças vos dou por essa imensurável bênção. Assim, confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe valer por mim nessa passagem da minha vida pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor a quem servis com inflamado amor, confiou, a vossa guarda e vigilância, a minha alma e o meu corpo. A minha alma, a fim de não cometer ofensas a Deus, o meu corpo, a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na terra. Meu santo anjo da guarda, velai por mim. Abra-me prudência em meus caminhos pela existência, livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e minha guarda, contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores, meu anjo da guarda, protegei-me. Rezamos agora um creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo a total proteção do anjo da guarda e dos três arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é sempre. Amém. Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares. No trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance dos meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, São Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram. A minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade. São Gabriel, Santo Arcanjo, vós que sois conhecido como o portador dos segredos de Deus, destinado especialmente aos seus escolhidos. Nós, filhos de Deus, estamos constantemente vigiando a mensagem de Deus, que através da sua poderosa intercessão, possamos receber as palavras de Deus e mensagens, para que juntamente com Maria, nossa mãe, possamos dar glória e louvor ao Senhor. Queridos arcanjos, para que eu também possa irradiar o amor de Deus para os outros, peço-vos que me deem a graça de apresentar perante Deus Pai os meus pedidos. Faça aqui o seu pedido aos arcanjos e ao seu anjo da guarda. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, juntamente com o Espírito Santo, é que vos peço. Amém. Na presença de Deus, prometo solenemente honrar e imitar as virtudes de meu anjo da guarda, principalmente sua pureza, a caridade, a obediência e a vontade. Sempre me tome à minha frente, meu anjo da guarda. Celeste amigo, eu o saúdo. Você me acompanha antes mesmo de que eu fosse concebido. Eu te amo por sua constância e pelo tempo que dedicas a mim, eu te agradeço, porque sua vida só tem uma meta, servir a Deus. Eu o abençoo, porque és parte de Deus, a expressão do seu amor. Meus queridos arcanjos e anjo da guarda, que eu possa sempre compreender que nunca estou só. Que eu vença a tristeza, o mau humor, a depressão, com a simples invocação dos seus santos nomes. Que eu possa superar meus medos, confiando no amparo dos meus anjos guardiões. Que eu supere os sentimentos negativos, sabendo que vocês sempre estão do meu lado para me apoiar quando desperto meu desejo para o bem. Meu anjo da guarda, permita que eu olhe sua face para compreender o passado, confiar no futuro e por um momento viver o presente, esse eterno agora que é a forma humana de abordar o infinito. Invisível companheiro, que eu seja capaz de sentir sua presença na minha vida para compreendê-lo e amá-lo a cada dia. Amém. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvores sejam dados a ti por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. Todos os anjos e arcanjos de Deus, rogai por nós. Meu querido anjo da guarda, rogai por nós. Maria, rainha dos anjos, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.